Salve galera! Trazendo para vocês aqui a localização da madame Nazar. Ela se encontra aqui em Uggurkiron. O poste de viagem mais próximo é Emerald Ranch. E os desafios diários de hoje. Alces esfolados, carnes consumidas, caçadas ao líder concluídas, chapéu de inimigos não jogáveis acertados, inimigos não jogáveis saqueados, mil folhas colhidas, tônico criado. Desculpe, deixe o like, compartilhe, se inscreve no canal. Isso ajuda muito o YouTube divulgar o trabalho da gente. Valeu!